Bom, eu vou agora, então, iniciar esse painel 2, potente, esse painel 1, inspirador, né, a partir, inclusive, da abertura que foi feita pelo professor Rômulo, maravilhoso, a gente sai inspirado desse painel 2, com algumas questões aqui, inclusive, a serem abordadas, foram trabalhadas no painel 1 e na abertura também, e que vão ser abordadas agora aqui também no painel 2. Eu sou Juliana, eu sou pesquisadora, né, do Centro de Ciências e Uspicidades Globais, também trabalho no Ministério da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz, essa eu acho que é uma característica, né, inclusive do Instituto de Estudos Avançados, da USP, nessa integração e nas possibilidades de articulação. A ideia, então, é a gente seguir aqui no painel 2, com a discussão sobre clima, saúde e políticas públicas. Para fazer a relatoria desse painel, nós temos a Márcia Itani e o Fábio Baquega, que também são pesquisadores, né, do Instituto de Estudos Avançados. Bom, nós estamos um pouquinho atrasados, então, as perguntas que eventualmente sejam enviadas, né, durante esse painel para o e-mail iearesponde.usp.br. Eu já adianto, né, que há possibilidade de serem respondidas pelo próprio e-mail, né, de quem enviar as perguntas. Bom, então, vamos à nossa questão, né, as mudanças climáticas que foram abordadas, são induzidas pelo homem, né, afetam cada vez mais os sistemas naturais de infraestrutura produtiva do país, isso foi isso que a gente viu, né, e os consequentes impactos à saúde humana. Vimos nas apresentações que nos antecederam agora, né, tanto na abertura do professor Romulo e nas apresentações sobre o antropoceno, território e determinação da saúde, a partir das falas do Antônio, da Valesca, da Marina, né, a importância das políticas públicas. E as políticas públicas para adaptação e mitigação à mudança do clima, elas precisam estar integradas para que o fortalecimento da capacidade adaptativa e a construção da resiliência social e ambiental, eles sejam alcançados, né. Então, esse painel pretende exatamente isso, né, apresentar e discutir essas estratégias que são orientadoras de programas, ações e atividades que precisam ser, então, formuladas e implementadas pelo governo, pelos governos de forma geral, e a gente está também abordando aqui uma questão brasileira, como bem colocou no comentário o professor Romulo anteriormente. Então, as questões que nos mobilizaram foram, assim, como desenvolver ações resilientes ao clima e priorizar a redução de riscos, a equidade, a justiça socioambiental e a saúde? Que aspectos devem ser considerados no processo de elaboração de planos que considerem o desenvolvimento da resiliência ao clima como uma estratégia e a solidariedade como um valor? Então, para nos ajudar a refletir sobre tudo isso, convidamos o Daniel Buss, a Ana Paula Bruno e a Maria Isabel de Barros. Eu vou apresentá-los na medida em que forem fazer as suas apresentações. Então, por favor, Daniel Buss é nosso primeiro convidado. O Daniel é chefe da Unidade de Mudança do Clima e Determinantes Ambientais da Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que é vinculada à Organização Mundial da Saúde, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ecologia pela mesma universidade, e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e também foi pesquisador durante muitos anos da Fundação Oswaldo Cruz até então estar nesse lugar da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, por favor, Daniel, você tem 20 minutos para trazer as suas considerações e suas reflexões. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Eu já coloco minha apresentação aqui, espero que vocês consigam ver. Obrigado, Juliana. Obrigado, Aújo, pelo convite. É sempre um prazer poder falar com vocês e em português, que é coisa um pouco rara aqui. Mas, então, como a Juliana comentou, vou fazer uma apresentação baseada no que a gente conversou com ela antes. Um pouco da visão da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o escritório regional da Organização Mundial de Saúde para as Américas. A gente trabalha com uns 35 países e 18 territórios da região das Américas e coordena as políticas e a ação da Agenda de Mudança do Clima e Saúde, além de outras agendas que eu vou comentar um pouquinho mais a seguir, que fazem parte da unidade que eu tenho a felicidade de coordenar aqui na organização. Um pouco do... Essa imagem, para mim, ela representa... Ela diz muito, ela foi tirada aqui na Califórnia no ano passado. E é um incêndio florestal atingindo um centro de idosos, um centro de recepção de idosos, onde mostram todas as mensagens que a Covid nos fez pensar, repensar e apresentar. E, ao mesmo tempo, esse incêndio florestal tem um componente, que inclusive foi mostrado e nós apoiamos num estudo feito aqui com o National Oceanic and Atmospheric Administration, de que parte desse alimento, desse incêndio florestal de grandes proporções, tem origem por causa de mudança do clima, pelo aumento das temperaturas e por uma seca prolongada que foi encontrada, foi verificada na Califórnia. E essa imagem mostra um potencial conflito entre dois grandes problemas globais, que era a pandemia, que ainda estamos enfrentando, e mudança do clima. Mas, no fundo, ela fala a mesma coisa, porque as duas, tanto a pandemia como a mudança do clima, ambas são questões que nascem na maneira como a qual nós produzimos, consumimos, nos relacionamos com o ambiente, por conta do rápido transporte de pessoas, produtos e serviços, no globo, rapidamente se atinge o planeta inteiro. E isso representa para nós, não como uma dicotomia ou duas coisas que nós temos que tratar de maneira isolada, senão chamam muito a atenção, como as origens são muito próximas e comuns, embora por diferentes rotas, elas nos fazem pensar a maneira como nós nos relacionamos com o ambiente, e que nós precisamos ter soluções que vão ser complexas, porque esses problemas são altamente complexos, e uma maneira integrada de atacar esses problemas. Outra coisa que nos faz pensar, o que se convencionou chamar tripla crise planetária, a gente poderia adicionar a essas várias outras crises éticas, crises políticas, crises econômicas, mas dentro desse ambiente que se convencionou chamar de tripla crise planetária, mudança do clima, contaminação de ar, solo e água, e perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, são três dessas crises que se pretende trabalhar de maneira integrada. A gente usa dentro da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, muito o conceito de uma saúde, one health, em que aponta que esses determinantes sociais, urbanização, exclusão social, movimentos das pessoas, e dos determinantes ambientais, alguns dos que eu comentei, elas estão intimamente ligadas e com essa conexão entre ambiente e sociedade, existem vários novos contaminantes climáticos ou patógenos circulando, ou as pessoas sendo expostas a elas, e é preciso entender isso e a complexidade desses sistemas para poder fazer propostas de políticas e ações integradas. Um outro ponto que a gente tem usado aqui, e isso é uma das bases da nossa agenda de saúde, meio ambiente e mudança do clima, da Organização Pan-Americana de Saúde, foi lançada e aprovada pelos 35 países e territórios da região, 2021, 2030, ou seja, essa próxima década é o que nós vamos estar impulsionando a implementação dessas agendas. mas existem deficiências que são fundamentais e que são históricas e que por causa dessas deficiências, por exemplo, quando se fala, hoje em dia se fala muito de mudança do clima, mas mais do que mudança do clima trazer novos componentes, novos impactos, mudança do clima explora e mostra da maneira mais bruta possível as deficiências existentes dos nossos sistemas. Então, quando a gente fala que na região das Américas 10 milhões de pessoas ainda praticam defecação ao ar livre, onde 430 milhões de pessoas em América Latina e Caribe ainda não têm saneamento gestionado de maneira segura, 160 milhões de pessoas não têm acesso a fontes de águas gestionadas de forma segura, essas deficiências e essas pessoas vão ser as mesmas afetadas pelo impacto de mudança do clima. Quando a gente fala que 74 milhões de pessoas dependem de combustíveis poluentes, lenha, carvão, perosene, para cozinhar e para calefação nas Américas, essas são as mesmas pessoas que vão ser afetadas por mudança do clima e já estão sendo afetadas, por exemplo, pelo próprio impacto da qualidade do ar, que causa mais de 320 mil mortes prematuras nessa região devido a doenças cardíacas, respiratórias e câncer. Não só as indoor, dentro de áreas fechadas, mas também poluição do ar ambiente. A gente também tem na nossa agenda segurança química, e isso chumbo, mercúrio, arsênico, pesticidas entre tantos outros, e mudanças do clima e saúde, como comentei. O que gera mais de um milhão de mortes prematuras por ano nas Américas por riscos ambientais evitáveis. E essa palavra é fundamental para nós porque é onde a gente procura construir uma narrativa junto com os países para conseguir atacar esses problemas que são evitáveis e são inadmissíveis, se você parar para pensar, em 2022, que ainda existam na região das Américas. A fatia, o percentual dos impactos desses riscos ambientais evitáveis das mortes na região das Américas é alta em países ricos, 13%, já é uma fatia significativa, mas é ainda mais alta nos países de renda média e baixa, o que nos faz entender fortemente, com informações muito claras, da relação que existe entre pobreza, exclusão e populações mais vulneráveis, que, como comentei, são praticamente sempre as mesmas, esses múltiplos fatores, e que isso gera, o que a gente estava brincando no início ali, de falar, outras crises, a crise ética que existe em deixar populações ainda expostas a esses vários riscos e vários impactos. Em termos de... Para adicionar só um pequeno componente, a complexidade que são também a construção de políticas públicas e de respostas públicas a problemas complexos, quando a gente fala da grande mobilização que existiu na região das Américas para a resposta à Covid, inclusive da própria Organização Pan-Americana de Saúde, onde mais de... Agora já são mais de 2 bilhões de doses de vacina foram aplicadas, só a Organização Pan-Americana de Saúde enviou para os países mais de 150 milhões, essas estadas são até um pouco desatualizadas, 48 milhões de máscaras, luvas, enfim, testes, PCR, etc. Esse... essa mobilização e esse combate conjunto ao problema que a Covid infelizmente trouxe para a região das Américas, que foi uma das mais afetadas do mundo proporcionalmente, também gera, apesar do esforço positivo da resposta, mas por si só adicionou 144 mil toneladas de resíduos dentro dos sistemas de saúde, por exemplo, esse não é globalmente, esse é só para as Américas, só para as Américas, e esse material de máscaras, enfim, que deveriam ser tratados como um resíduo ordinário, não contaminante, em muitos países que a gente tem visto é que tem sido incinerados, e isso tem gerado, então, não só o aumento da emissão de... ou seja, o uso energético dos sistemas hospitalares, como também tem gerado problemas de qualidade do ar, ou seja, até mesmo as ações positivas para paliar, mitigar um problema maior causado pelas deficiências existentes, inclusive aí dos sistemas de vigilância em saúde, que não foram capazes de detectar e bloquear esse problema de maneira rápida, isso tem gerado impacto, inclusive, como o COVID, por exemplo, a vacina para COVID necessita de refrigeração abaixo, em temperaturas abaixo da que normalmente são usadas em muitos hospitais da região, isso por si só já causou uma grande mudança da cadeia de frios, de sistemas de refrigeração em hospitais, e só isso já gerou e-waste enormemente na região das Américas, e por isso a gente criou um programa especial agora para essa resposta só para a cadeia de frios relacionadas à vacinação de COVID, por exemplo. Dentro da região das Américas, essa foi a agenda que eu comentei com vocês, está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas e a Estratégia Global da OMS sobre Saúde, Ambiente e Mudança do Clima, e a gente gerou então essa agenda para as Américas, que tem quatro grandes pilares, mudança do clima, segurança química, água, saneamento e higiene, qualidade do ar e várias outras temas relacionados. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu não pretendo falar, isso eu conversei um pouco com a Juliana antes, que não pretendia falar dos impactos de mudança do clima sobre a saúde, porque eu creio que isso já é bastante explorado, inclusive escutei parte da fala do Romulo, da Marina e de outros antes, e se focar talvez em algumas ferramentas, alguns produtos e algumas ações que a Organização Pan-Americana de Saúde tem feito para oferecer para vocês alguns argumentos e alguns documentos que vocês podem explorar mais no futuro sobre as ações de saúde e clima, propondo então uma agenda de saúde e clima para as Américas, um pouco em linha com o que o Romulo estava comentando, que ele ainda sente uma certa falta e debilidade da entrada do sistema de saúde nessa discussão climática e eu estou de acordo com ele e é o que a gente tem tentado empurrar dentro dessa agenda de clima e saúde para as Américas. Mas eu convido vocês a conhecer esse documento que nós lançamos no ano passado na COP passada em Glasgow, o argumento da saúde para a ação climática e esse manifesto da OMS para uma recuperação saudável ao Covid-19. Então, proteger e preservar a fonte de saúde humana, natureza, ou seja, repensar algumas relações. Esses são títulos, existem dentro de cada uma dessas seis linhas, existem várias propostas e várias ações e políticas e casos exitosos, bem-sucedidos, de exemplos de países globais, inclusive também da região das Américas. Segundo seria investir em serviços essenciais de água e saneamento, energias limpas e instalações sanitárias. Então, muitos hospitais da região, não vou apresentar as informações, os dados aqui, mas ainda não tem água e saneamento ou não tem até mesmo energia ou energia ela é intermitente. E quando os hospitais são mais necessários, que é durante ou logo depois, por exemplo, um evento climático extremo, um furacão, no caso do Caribe ou até aqui nos Estados Unidos, secas ou inundações, esses hospitais não podem deixar de funcionar. Além disso, garantir uma transição energética rápida e saudável, então limpa, sobretudo, promover sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, construir cidades saudáveis e habitáveis e deixar de subsidiar a contaminação. É inaceitável que a gente continue subsidiando a contaminação da própria população para gerar energia ou para fazer outra extração de minérios, enfim, a gente precisa fortemente ter um trabalho de controle ao subsídio à contaminação. E a agenda de clima e saúde, então, nós temos três pilares centrais que são o que a gente chama de funções essenciais, que é governança e estruturas institucionais, então, garantir que saúde possa participar dos comitês interministeriais de mudança do clima. A gente pode estar falando disso para o Brasil, isso pode ser menos impactante essa fala, mas em muitos países, inclusive vizinhos ao Brasil, saúde simplesmente não faz parte das discussões sobre mudança do clima, porque entende que isso é um tema ambiental e, por isso, não tem participado oficialmente dessas comissões. E quando saúde não faz parte dessas comissões ou se faz parte só no papel, isso impede que saúde tenha uma parte de planejamento sobre clima e saúde, ou seja, os estudos de vulnerabilidade de adaptação ao clima climático, os capítulos de saúde dentro dos planos nacionais de adaptação à mudança do clima e nos NDCs, nas contribuições nacionalmente determinadas dos países, aos compromissos que são enviados para a Convenção Marca de Nações Unidas à mudança do clima, saúde aparece de maneira muito débil ou é mencionada como um tema considerado prioritário ou um setor considerado prioritário sem ter nenhuma ação destinada para o setor saúde especificamente. E em muitos casos, o que a gente vê em muitos países é que falta financiamento de projetos em clima e saúde justamente porque não tem clara quais são as ações específicas que saúde deveria conduzir dentro desse contexto de mudança do clima. Muitas vezes, o que a gente escuta é que o que a saúde se restringe ao combate a doenças ou ao combate a doença mesmo, nem mesmo a prevenção a doenças. Quando a gente olha os orçamentos, por exemplo, de muitos países, 97% são destinados a resposta e tratamento e menos de 3% do orçamento dos Ministérios de Saúde são destinados à prevenção e promoção da saúde. Então, isso é algo que falta um fortalecimento óbvio para que o tema de mudança do clima possa subir em termos de prioridade de um país e possa responder ao que realmente é necessário de resposta em termos de clima e saúde. E quais são os temas então que nós estamos propondo e trabalhando com os países para construir? Um enfoque em infraestrutura de saúde e serviços resilientes ao clima, um trabalho sobre sistemas integrados de vigilância em clima e saúde, uma análise sobre co-benefício à saúde de intervenções e políticas climáticas que ficam fora do que maneja a saúde, por exemplo, transporte, infraestrutura de cidades, áreas verdes, nada disso é de manejo do ministro de saúde, mas são políticas que impactam diretamente a saúde e a gente precisa usar a lente da saúde para poder propor e priorizar políticas fora do setor saúde, mas que tem forte influência sobre a saúde e mais investimentos em pesquisa e educação sobre clima. Vou agora passar um pouco rápido, vejo que faltam cinco minutos para mim, sobre algumas dessas ideias e alguns desses documentos. em termos de planejamento, de planificação, nós lançamos o plano de ação do Caribe sobre clima e saúde, o plano andino de saúde sobre clima e saúde, uma declaração de ministros de saúde do Mercosul e agora nós estamos finalizando uma para a América Central. Esses documentos têm, dentro deles, ações que são acordadas entre os ministros de saúde e ministros de ambiente e às vezes ministros de planificação, de planejamento e de finanças, quais são as ações ao nível local, nacional, regional, entre o conjunto de países e indicadores para medir o avanço da implementação dessas agendas. Em termos dessas informações para a planificação, nós, na Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, nós lançamos guias, por exemplo, para a preparação de estudos de vulnerabilidade e adaptação específicos à saúde e à mudança do clima, para que os países possam desenvolver isso. Também temos uma série de publicações sobre preparação de capítulos de saúde nos planos nacionais de adaptação à mudança do clima e como construir sistemas de saúde resilientes ao clima e como medir isso e como garantir que a gente tenha critérios de qualidade na implementação dessas políticas. E dentro da área dos NDCs, das Contribuições Nacionalmente Determinadas, a gente tem uma série de recomendações para cada uma dessas grandes áreas que eu comentei para vocês de como os países podem incorporar compromissos dentro da agenda de mudança do clima que possam promover a saúde. Outro produto interessante que nós temos são os chamados perfis de país de clima e saúde. Nós fazemos isso junto com a Convenção Marco de Nações Unidas. A gente projeta para cada país quais são os riscos climáticos atuais e futuros, como isso se reflete potencialmente em indicadores de saúde e quais são as debilidades e fortalezas do... Estou falando um pouco de um certo portunhol aqui, já misturando os idiomas, forças e impactos que podem existir dentro dos sistemas de saúde e quais são as políticas e quais são as ações e quais são os investimentos que cada um desses países tem para a resposta à mudança do clima. Dentro da área de... Passando para um próximo bloco, dentro da área dos observatórios de clima e saúde, que é uma das coisas que a gente tem impulsionado muito, a Fiocruz é um dos modelos que a gente usa para isso, é de construir plataformas integradas de dados entre sistemas de vigilância em saúde, sistemas de vigilância ambiental, ou de sistemas de informação ambiental, climática e sociodemográfica para gerar mapas de risco e fazer sistemas de informação, idealmente, tendo um padrão ouro, digamos, ter sistemas de alerta antecipado, early warning systems para várias doenças associadas sensíveis ao clima, como, por exemplo, dengue, como, por exemplo, infecções respiratórias agudas, a gente faz isso nos Estados Unidos, em Cuba, apoiamos a Argentina a construir um sistema de alerta antecipado para ondas de calor, por exemplo, com a Colômbia, nós temos um boletim de clima e saúde que sai para cada região do país indicando quais são os impactos que podem existir climáticos futuros e como o sistema de saúde deve se preparar para isso de maneira antecipada, Cuba, de novo, a gente tem vários prognósticos sobre várias doenças a cada semana e isso, os sistemas de saúde podem usar essas informações para antecipar os problemas e não deixar que os problemas evoluam. Eu convido vocês, esse está em português também, um documento, um guia de bolso, como a gente chama, para profissionais de saúde. Em geral, essa comunidade, essa audiência é um pouco esquecida porque se fala muito das políticas, se fala muito de grandes questões relacionadas a clima e saúde e se esquece de falar com um profissional de saúde que vai estar no dia a dia recebendo pacientes para que esse profissional de saúde possa entender quais são as conexões que podem existir entre mudança do clima e saúde, saber quais são as fontes de informação que ele pode buscar para se tiver um aumento, por exemplo, do número de casos de alguma doença ou de alguma condição de saúde, ele possa fazer a relação com potenciais indicadores e riscos climáticos. E, por exemplo, no caso de uma onda de calor, que medicamentos não devem ser prescritos ou devem ser reduzidos à sua prescrição porque podem justamente exacerbar os efeitos de uma onda de calor nas pessoas que tomam esses medicamentos. Então, esse é um tipo de material muito inovador, não existe nenhum no mundo e a gente conseguiu fazer isso com a consulta de 300 profissionais de saúde da região das Américas. Existem vários cursos, eu não vou perder muito tempo aqui, eu posso deixar essa apresentação com vários links sobre clima e saúde na América Latina, sobre planos de segurança do saneamento e de água resilientes ao clima, sobre infraestrutura e saúde, eu já comentei um pouco, nós temos uma série de ações, existe um programa dentro da Organização Pan-Americana de Saúde de análise e intervenções específicas em hospitais para que eles sejam seguros e mais verdes, ou seja, contribuam menos para efeitos relacionados a emissão de gás de efeito estufa e outros contaminantes, então a gente também tem um trabalho muito forte e grande no combate às emissões de gás de efeito estufa do próprio setor saúde, tanto que a OMS nessa última COP no Egito lançou essa aliança para a ação transformativa em clima e saúde chamado ATAT e tem 62 países que já mandaram suas cartas de compromisso se comprometendo a não só reduzir, ou seja, fazer ações de adaptação à mudança do clima, mas reduzir e muitos deles se comprometeram a ser carbono neutro até entre 2030 e 2050, ou seja, contribuindo também com o combate à mudança do clima. E, por fim, ferramentas que nós temos sobre ações e políticas intersetoriais para avaliação de impacto à saúde e custos evitados à saúde. Falando um pouco mais agora ao nível local, não só esses grandes programas que eu estava comentando, o trabalho que nós temos com os ministérios a nível nacional, mas a nível de cidades, por exemplo, também. Nós fizemos um estudo com a Colômbia mostrando que se a Colômbia implementa o que eles estão propondo dentro da sua contribuição nacionalmente determinada até 2030, não vou ler tudo aqui, mas você pode economizar 0,64% do PIB por ano só por conta dos benefícios à qualidade do ar. Então, isso deve entrar na conta e muitas vezes o que nós temos visto é que os benefícios econômicos de custos evitados para a saúde excedem os custos do investimento da ação em áreas verdes urbanas, por exemplo, nós temos uma ferramenta a nível de cidade com um sistema de informação geográfico para que o tomador de decisão responda a pergunta e se eu adiciono ou eu removo uma área verde da minha cidade, quais são os impactos que eu posso esperar para a saúde e quais são os custos econômicos associados a isso. isso para que os tomadores de decisão possam usar essa informação para priorizar políticas e ações que promovam a saúde, mas medidas, então não só de maneira intuitiva, mas de maneira concreta, inclusive econômica. O mesmo para sistemas de transporte ativo, nós temos uma ferramenta também para isso e uma para a qualidade do ar. Temos construído grandes coalizões de financiamento com o Fundo Verde para o Clima, nós somos um dos delivery partners, como se chama, o Fundo Verde para o Clima, preparando propostas de clima e saúde, e nós temos no Caribe, na Argentina, na região andina e na América Central, vários programas implementados para o fortalecimento de clima e saúde. Com isso, eu termino por aqui, Juliana, agradeço muito pelo convite e fico disponível para comentários e perguntas ao final. Obrigado. Muito obrigada, Daniel, foi excelente a sua apresentação, a gente fica aqui cheio de ideias já para poder não só articular nos nossos projetos de pesquisa, os nossos parceiros institucionais, e sim, a gente tem uma questão importante no Brasil, porque o setor saúde não faz parte atualmente do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, essa foi uma questão realmente importante que a gente vivenciou, principalmente quando a gente considera que o Brasil foi protagonista da agenda de clima e saúde no passado, um passado relativamente recente, e temos aí uma possibilidade de retomar todo esse trabalho, e sem dúvida a OPAS traz aí uma contribuição importante e fundamental nesse processo. Obrigada, Daniel, eu não vou me alongar aqui, vou passar imediatamente a palavra para a Ana Paula Bruno, que vai fazer a sua apresentação. Então, a Ana Paula Bruno é analista de infraestrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, arquiteta, urbanista, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, doutorado pela mesma universidade, atualmente coordena o processo de formulação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Ana Paula, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco, e a palavra é sua, 20 minutos. Tá, jóia. Obrigada, Juliana, agradeço a você, agradeço ao IA, a Márcia, que fez o contato comigo e a oportunidade de estar aqui nesse evento superinteressante. Vou compartilhar minha tela para começar a falar. Então, assim, de novo, agradecendo e também feliz por estar sucedendo a fala do Daniel, que termina falando do nível local das cidades, né? Então, embora eu seja uma pessoa que está no poder público no nível nacional, eu trabalho com uma política e meu campo de atuação é uma política que tem no Brasil constitucionalmente o nível local como protagonista, né? Que são as políticas de desenvolvimento urbano. Então, quando a gente trata desse tema em nível nacional, na verdade, a gente está olhando para uma lógica de fomento a ações no nível local. Então, vou falar um pouco disso e da abordagem climática que a gente tem discutido no nível federal. Aqui só alguns dados para a gente começar a olhar para as nossas cidades e pensar nelas, né? A gente tem no Brasil mais de 85% das pessoas vivendo em cidades, isso é nosso velho censo ainda, enfim, a gente deve ter um índice maior, agora uma taxa maior. Tudo dado de 2010, né? A gente tinha em 2010 75 milhões de pessoas vivendo em 15 regiões metropolitanas, então a gente tem uma urbanização bastante concentrada em algumas cidades. 100 milhões de pessoas vivendo em 45 cidades com mais de 500 mil habitantes, então o perfil de cidade média para grande, assim, a gente tem, então, uma grande concentração da nossa população nesse perfil de cidades. Mas, por outro lado, a gente também tem municípios que tem, a gente desconsidera um pouco isso quando a gente discute política urbana para os 5.570 municípios, mas cerca de 60% deles possuem o que a gente chama de dinâmicas rurais, né? Isso vem do estudo da tipologia rural urbana, do IBGE, que classifica os municípios por nível de... Eles tentam, e isso é uma proposta, inclusive, que eles estão discutindo internamente, trabalhando metodologicamente, para a gente entender um pouco esses graus de urbanização nos municípios brasileiros a partir do próximo censo. Então, isso foi um primeiro ensaio de tipologia, de perfil de municípios por esse critério. Então, bastante interessante para a gente pensar a política urbana em contextos tão diferentes. E também temos uma grande porcentagem, 67% dos municípios possuem até 20 mil habitantes. Isso para falar um pouco de como que a gente se distribui no território, aí no mapa a gente pode olhar que a gente tem uma urbanização que é ligada ao nosso processo de ocupação do país, que é costeira, concentrada em algumas regiões, particularmente aí no sudeste, no sul, enfim, e ao longo da costa brasileira com alguns eixos de urbanização e que isso dá, enfim, isso repercute na nossa rede urbana, enfim, na condição de urbanização e de implementação de políticas públicas em diferentes lugares. E temos um país com seis biomas, é super importante que a gente comece a olhar a urbanização e a nossa constituição, a constituição dos nossos biomas de forma mais integrada. E aí, voltando um pouquinho para trás, para andar para frente rapidamente, quando a gente vai discutir política urbana no Brasil, a gente tem um marco, que é a Constituição Federal, de 88, ali a gente tem uma possibilidade de atuar de forma mais efetiva nas nossas cidades, com instrumentos constitucionais legais que deram muitas possibilidades aos municípios, então, em 88, acho que não é todo mundo que está aqui que é dessa área, então, rapidamente, a Constituição recebe e promulgada, ela recebe um capítulo para tratar especificamente de política urbana, em 88, e aí, em 2001, a gente tem a nossa norma geral de política urbana, que é o Estatuto da Cidade, em 2003, a gente tem a criação do Ministério das Cidades, que vive um ciclo até 2018, em 2019, é extinto, e agora a gente está no processo do governo de transição rediscutindo a recriação desse órgão. Isso marca alguns ciclos de política urbana, o primeiro movimento que foi de constitucionalização dessa agenda, o segundo momento em que a gente tem essa agenda instrumentalizada, a partir de experiências locais, a gente passa a ter uma lei nacional com instrumentos de política urbana, um grande ciclo de implementação no Ministério das Cidades, e, a partir, a gente, olhando um pouco isso numa perspectiva cíclica, com a extinção do Ministério das Cidades, a gente vive um período que eu chamo um período que a gente fez com esse período, a gente fez uma revisão desse processo olhando para trás para olhar para frente, então, um processo de revisão e atualização do que deveria ser a nossa atuação em política urbana no Brasil a partir dessa experiência. Nesse interim do Ministério das Cidades, eu coloco aqui alguns marcos que eu considero importantes. um dos marcos em 2011, 12, acho que é superimportante para esse nosso debate, a gente falar que foi aí, apenas aí, que a gente reintroduziu o meio físico na nossa perspectiva de atuação nos instrumentos de política urbana. A gente tem um Estatuto da Cidade que trata de uma série de, traz uma série de instrumentos de gestão de solo urbano, muito voltados para a questão da recuperação da valorização imobiliária, para, enfim, a redução de desigualdades territoriais, obviamente, tal, no sentido de atuação em territórios vulneráveis nas cidades, mas a gente tinha uma, assim, analisando o Estatuto da Cidade, o meio físico era ausente. Quando a gente tem os desastres em 2011, o desastre em 2011 na região serrana do Rio, aquele grande desastre, essa agenda ela entra para o centro de governo, no governo federal. Eu estava lá, participei disso, vi isso acontecer, e aí a gente tem toda uma discussão ampla, obviamente, sobre essa temática, mas a gente tem a oportunidade ali de introduzir no Estatuto da Cidade, em outras legislações, parcelamento do solo, inclusive, a temática dos desastres. Eu chamo a atenção para isso porque acho que isso é muito importante, quando a gente está discutindo um assunto, essa intersecção de plenicidades, e as cidades é que vão, enfim, onde as pessoas vivem, etc., que a gente tem medidas urgentes de adaptação a serem tomadas, que o meio físico, ele está entrando de novo, vamos dizer assim, no debate, e a gente precisa fortalecer isso. bom, enfim, aí, nesse interim, toda, os marcos importantes a nível internacional, então, enfim, a Agenda 2030, o Acordo de Paris, a nova Agenda Urbana, etc., e aí a gente entra num processo, então, em 2019 de revisão crítica, e, nesse processo, uma leitura desses novos desafios que deveriam ser integrados à Agenda de Desenvolvimento Urbano. Foi um período bastante difícil, ele está sendo finalizado agora, evidentemente, mas que foi aproveitado exatamente como oportunidade de fazer essa revisão crítica e tentar trazer alguns fundamentos para que a gente possa avançar com essa agenda. Duas entregas, dois legados que a gente considera relevantes para o governo que chega, que estão bastante alinhados com as discussões que estão sendo feitas, foi um processo de formulação de uma agenda nacional para o desenvolvimento urbano sustentável, isso num processo participativo dentro do que foi possível nesse contexto vivido entre 2019 e 2022, que resultou num primeiro documento de agenda que a gente chamou de Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, então, obviamente, inspirados nos ODSs, foi uma lupa no ODS-11 e integra outras dimensões que precisam estar presentes na discussão de cidades. e um processo de construção de insumos para formatar e editar finalmente uma política nacional de desenvolvimento urbano, que é uma política estruturante com visão de território. A gente chega aqui, então, nesse momento de transição com a provável retomada do Ministério das Cidades, que a gente entende seguramente como um novo ciclo, e a gente tem uma expectativa de integração da agenda climática à agenda urbana e foi nesse sentido que a gente trabalhou nesses últimos anos. A política de desenvolvimento urbano nacional é uma política em construção, tem toda uma discussão sobre isso, de que a própria reunião de políticas no Ministério da Cidade seria a PNDU, etc., tem uma discussão conceitual sobre a sua existência ou não, mas a gente defende que é preciso ter uma política estruturada, com visão de território que faça também o papel de apoiar a integração das políticas setoriais e que consiga apoiar uma visão de conjunto para essas ações que são setoriais. A gente entende essa política como um instrumento nacional de promoção do desenvolvimento urbano, vem de um legado da nossa legislação, etc., e a gente organizou esse processo de construção de insumos em três blocos e a partir de cinco temas transversais e eu vou destacar aqui dois deles, a gente nomeou como temas transversais porque eles devem informar todos esses blocos da política, um primeiro bloco que é o bloco que a gente chama de pacto pelo desenvolvimento urbano e sustentável que é o bloco de agenda, um segundo bloco que a gente chama de sistema urbano brasileiro que é um bloco de estruturação da ação pública no território e um terceiro bloco que são os mecanismos de implementação que são efetivamente a desdobramento programático da política eu diria assim então esses temas transversais eles devem informar esses blocos e dois deles um deles é interseccionalidade viés intergeracional já se falou muito aqui nessa mesa a gente considera absolutamente relevante que a gente tem o olhar que a interseccionalidade seja o nosso viés de olhar para o território e que a gente também traga a dimensão da intergeracionalidade que também já foi falada aqui desde as nossas crianças até uma população que envelhece no Brasil isso para a gente do ponto de vista da saúde também de forma mais estricta olhando para o perfil populacional nosso perfil demográfico acho que é super importante que a gente entenda que as cidades que a gente debate e começa a implementar no campo das políticas públicas agora ela enxergue que seremos uma população idosa muito brevemente então isso tem não é só um dado isso tem repercussões programáticas isso tem repercussões em termos de equipamentos de infraestruturas etc e é bem importante que a gente olhe por aí e um segundo tema que a gente chamou de transversal que foi a transformação ambiental e mudança do clima também justamente para enfatizar essa relação e entender como que a política urbana deve se posicionar frente a esses desafios uma pequena lupa que eu considero bem importante é a discussão da visão de território que a gente tem então a gente a gente tenta desconfundir um pouco a noção de cidade-município a gente trata um pouco como sinônimo mas elas não são exatamente sinônimos no Brasil a gente toma uma coisa pela outra mas não são isso é relevante porque a gente acaba quando a gente toma uma coisa pela outra a gente às vezes esquece que a gente tem esquece do ponto de vista da estruturação da política pública de tratar cidades que são supramunicipais vamos dizer assim grandes cidades metrópoles por exemplo e que exigem uma articulação intermunicipal uma participação dos governos estaduais porque os problemas são conjugados e estão muito além da capacidade de um único município resolver então a gente coloca essa questão a gente também coloca a questão da interação entre áreas urbanas e áreas rurais e enfim tem um termo aí que o IBGE está começando a usar mas é meio controverso que são as naturais mas enfim então é uma visão de relacionamento e finalmente a diversidade aquela que rapidamente eu falei ali no começo e as relações no território entre as cidades entre os municípios das cidades com seus biomas e etc uma abordagem que é multiescalar intersetorial interfederativa então uma perspectiva de que a gente precisa avançar na agenda da intersetorialidade que a gente precisa trabalhar de maneira interfederativa e que a gente precisa ter um olhar multiescalar sobretudo na discussão de agendas e consequentemente no desdobramento programático dessas agendas e aí a gente sistematiza cinco escalas de olhar para o fenômeno urbano que começa lá na escala primeira a escala de vizinhança e vamos indo da escala de vizinhança para a escala interurbana a escala de vizinhança é a que a gente fala do comunitário do bairro que tem uma agenda ligada à qualidade do ambiente urbano vivido ali mais imediato a escala interurbana que é uma escala de estruturação e ordenamento do território urbano a escala municipal que inclui não só as áreas urbanizadas mas as áreas não urbanizadas também a nossa escala supramunicipal que é essa escala da relação entre municípios e áreas urbanas e a escala da rede urbana que é como que as cidades se interrelacionam em rede por que que isso é importante isso não é só teórico porque quando a gente está falando em agendas e programas e intervenções a gente está falando em coisas muito diferentes quando a gente olha para cada uma dessas escalas e aí olhando mesmo numa perspectiva setorial a gente consegue ver distinções bem importantes então um sistema de áreas verdes por exemplo na escala de vizinhança a gente está falando da praça do parquinho da qualidade da calçada enfim e assim sucessivamente até a gente chegar nos grandes sistemas que podem ser olhados inclusive na escala da rede urbana e na escala nacional então essas coisas precisam estar conectadas e as agendas as agendas precisam ser bem localizadas tá só uma notícia né trabalhamos fortemente ao longo desses anos com o IBGE num trabalho ombro a ombro conjunto e a gente está para lançar até o final do ano um desdobramento desse nosso trabalho que é um estudo de tipologia para a política nacional do desenvolvimento urbano que alcança as escalas regional supramunicipal e municipal então no nível regional a gente vai olhar a característica da rede urbana na escala do que seriam as mesorregiões né que hoje são chamadas de outra forma na escala supramunicipal a questão a tipologia das regiões metropolitanas e dos arranjos populacionais dos municípios que são integrados e a tipologia municipal tentando fazer uma diferenciação útil entre os municípios para desenho de política pública numa outra vertente das nossas entregas então e que se relaciona com esse bloco A o pacto pelo desenvolvimento urbano sustentável é a nossa nosso processo de construção de agenda que então toda essa discussão da PNDU ela vem embalada por uma discussão de lições aprendidas obviamente com a nossa experiência e com uma clareza de que a gente deveria integrar os novos desafios que não estavam colocados lá em 2003 ou não estavam fortemente colocados em 2003 e que portanto não informaram esse primeiro grande ciclo de políticas nacionais Ana Paula você tem três minutos eu estou quase terminando até por incrível que pareça então aqui a gente fez esse processo construiu enfim com um grande esforço de aglutinação de pessoas em oficinas etc essa agenda que é uma versão preliminar obviamente a ideia é que a gente consiga reunir esses desafios e ajudar os municípios a pensarem os seus próprios desafios e aí um deles aqui um dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável é a cidade protagonista da ação climática tem outras que se relacionam aqui com a nossa discussão de hoje mas acho que esse é muito forte o objetivo de ter isso é ter uma agenda e se falou um pouco de comunicação e a gente entende que comunicação e políticas públicas tem que andar juntos é que a gente tem uma agenda que seja que traduza essas grandes questões para o campo e aí falando no campo ampliado mesmo e que ela possa ser comunicada de forma clara e sintética para as pessoas e organizações que ela possa auxiliar governos municipais e estaduais a estabelecerem suas próprias agendas e então obviamente não é uma coisa rígida e um quadro de referência para que a gente possa se posicionar nacionalmente sobre o que a gente já fez e ainda precisa fazer para entrar no finalzinho então dando um foco botando uma lente na abordagem climática na PNDU obviamente uma defesa de cidades de baixo carbono a partir de uma visão sistêmica que integra urbano rural e natural a gente sempre enfatiza a importância da abordagem climática no desenvolvimento urbano no caso brasileiro porque a gente tem uma concentração de população na cidade a gente é um Brasil urbano há muito tempo e muito urbanizado então a gente tem impactos importantes da mudança do clima particularmente nas cidades e a gente tem constitucionalmente a competência municipal pelo ordenamento com desocupação do solo de todo o território municipal localizado no nível municipal então a gente entende que isso coloca a necessidade da gente alçar os municípios como protagonistas que são nessa agenda com os princípios da justiça climática considerando a diversidade territorial as interseccionalidades esses temas que foram debatidos aqui e trabalhar em eixos um eixo de adaptação das cidades à mudança do clima reduzir as contribuições das cidades para o aquecimento global e utilizar tecnologias adequadas ao clima melhorar eficiência e promover a transição energética dos sistemas no tema da adaptação a gente vê que a gente precisa trabalhar essa vertente em todas as cidades municípios brasileiras mas que a gente tem recortes que precisam de mais atenção então esses recortes tem a ver com a visão de território tem a ver com as tipologias tem a ver com localizações específicas a gente tem impactos sociais econômicos amplificados em centros urbanos por toda essa questão de risco enfim do nosso processo de ocupação urbana bastante desigual e em termos geográficos esses recortes ligados por exemplo localização posteira dos municípios regiões com regimes hídricos específicos etc então é importante também que a gente focalize não focalize no sentido de tirar outros municípios e cidades da agenda mas que a gente focalize também que tipo de medida é mais adequada para cada local aqui a gente tem alguns exemplos de medidas que são importantes aumentar a resiliência das infraestruturas adequar a desocupação do solo intervenções de drenagem saneamento etc uma série de coisas aí que talvez vocês tenham conseguido ler mas eu estou com pouco tempo e eu vou dar uma puladinha mas por exemplo a gente entende hoje que a gente precisa integrar essa abordagem em todos na perspectiva setorial e na perspectiva de ordenamento e desocupação do solo do ponto de vista da redução de contribuições a gente entende de que a gente precisa orientar nosso desenvolvimento urbano por estratégias de baixo carbono e aí reforçando esse tema de que a gente tem uma competência municipal pelo ordenamento e desocupação do solo e pelo planejamento e gestão do território localizada nos municípios e isso faz com que os municípios possam ter uma ação ainda mais efetiva nos processos de mitigação então o ordenamento territorial municipal ele pode deve alcançar e isso é uma mudança de paradigma embora esteja na lei há muito tempo mudanças de uso do solo inclusive em áreas não urbanizadas então o plano diretor que é um instrumento legal que o município tem não é o único mas é um deles para promover o seu ordenamento territorial deve alcançar áreas urbanas e rurais por exemplo áreas urbanas e áreas não urbanizadas então uma potência muito grande do ponto de vista por exemplo de mudança do uso do solo etc é importante que os municípios estejam engajados nisso ações adaptadas ao contexto também são muito importantes o bioma amazônico por exemplo ele abrange 49% do território nacional e tem extrema relevância para mitigação então que desenvolvimento urbano é esse no contexto amazônico acho que isso nós sempre fomos provocados pelos amazônidas e a gente reconhece que isso é extremamente relevante e aí algumas agendas que também já foram faladas aqui desde mobilidade ativa até soluções baseadas na natureza integração da abordagem de serviços ecossistêmicos no desenvolvimento urbano agenda de lixo zero toda uma relação com o tema dos vetores etc e para finalizar minha última tela entendendo que nessa articulação necessária de agendas o nosso papel é incluir a mudança do clima na agenda da política urbana e aí nas metodologias nas estratégias de financiamento etc então não é só a perspectiva de uma narrativa integrada mas uma perspectiva de instrumentos que e de política que de fato promovam essa integração na prática né a gente tem como governo nacional obrigação de olhar para essas medidas necessárias em diferentes escalas acho que é o nosso papel fazer isso e entender como que a gente vai endereçando essas agendas nas corretas escalas e considerando os diferentes territórios as diferentes populações etc e apoiando o nível local nas ações de sua competência então é um pouco o que a gente olha é um pouco o que a gente espera do novo governo a gente tem uma essa fala tem sido feita entendemos que é um desafio grande de integrar efetivamente nesse trabalho a gente teve oportunidade de alugar com os colegas de todas as setoriais e foi unânime isso não é antigo isso é bem recente a fala de que assim essa é uma agenda importante mas a gente não está lidando com isso a não ser muito residualmente aqui e ali e algum projeto especial e etc e a gente entende que a integração ela precisa ser orgânica quer dizer os programas desenhados com essa visão os financiamentos desenhados com essa perspectiva etc então acho que tem um caminho a ser feito mas que é possível e que a gente aposta que deve começar a ser feito a partir de agora muito obrigada obrigada Ana Paula excelente sua apresentação sua fala sua reflexão fiquei aqui imaginando as diversas possibilidades nos planos setoriais no processo de elaboração do plano nacional de adaptação à mudança climática onde a gente tem os setores ali divididos e o grande desafio é exatamente fazer essa integração mas sem tempo para muitas considerações nesse momento muito obrigada Ana Paula vou passar imediatamente a palavra para Marisabel de Barros a Marisabel é representante do Instituto Alana o Alana é uma organização de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças um mundo mais justo inclusivo igualitário plural e é exatamente nessa perspectiva da atuação da Marisabel que atua na implementação do programa Criança e Natureza que ela vai trazer suas reflexões Isabel é engenheira florestal mestre em recursos florestais com opção em conservação de ecossistemas florestais pela Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo trabalhou na Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente foi colaboradora da WWF Brasil enfim uma série de atuações extremamente estratégicas obrigada Isabel por estar aqui conosco você tem 20 minutos para a sua fala muito obrigada Juliana muito obrigada pelo convite para participar desse evento saúdo também a Ana Paula e o Daniel que me antecederam e os demais participantes também vou tentar ser breve porque está quase na hora do almoço então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação que eu preparei especialmente para hoje como a Ana Paula falou como a Juliana falou eu trabalho no Instituto Alana que é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito ao desenvolvimento integral das crianças desde 1994 nós atuamos por meio de diversas iniciativas diversos programas eu atuo no programa criança e natureza há cerca de sete anos o nosso programa defende o direito de toda criança a viver em um meio ambiente saudável fortalecendo o seu vínculo com a natureza então a gente atua por meio de cinco eixos de atuação educação cidades conservação da natureza saúde e clima a gente vem fazendo isso de uma forma bastante integrada bastante sistêmica por meio de principalmente de ações de advoca e também de comunicação que são as nossas principais formas de atuação lá no Alana bom eu queria começar falando um pouco um clichê estamos todos na mesma tempestade mas não no mesmo barco é um clichê mas que se aplica perfeitamente a questão das crianças então as crianças especialmente as meninas negras indígenas e quilombolas são as mais vulneráveis a essa crise a crise climática e na verdade as crises ambientais que a gente está vivendo não são não é apenas a crise climática como bem foi falado em outras mesas a gente tem duas outras grandes crises importantes sendo tratadas conjuntamente e por que isso acontece por que os impactos dessas crises afetam a saúde física mental e o acesso à educação e seu modo de vida de forma peculiar porque as crianças estão numa fase mais sensível de desenvolvimento então os impactos são sentidos mais diretamente a elas além disso os serviços políticas instituições que atendem suas necessidades e de suas famílias também são comprometidos mais intensamente por conta dos efeitos das crises eu queria também ressaltar um documento interessante que foi lançado pela Unicef no ano passado falando sobre o impacto das crises e de que forma que a gente está falhando os países estão falhando em proporcionar espaços e ambientes saudáveis para o desenvolvimento das crianças as crianças são diretamente afetadas pelos espaços as crianças elas elas crescem em contato com o meio ambiente em contato com o ambiente que está ao seu redor seja um ambiente de casa depois mais devagarzinho elas vão se expandindo para o bairro e para o ambiente público e elas são elas são diretamente afetadas pela qualidade que esses ambientes têm e a gente está falhando imensamente com as crianças deixando de proporcionar um ambiente saudável tanto no nível local quanto no nível regional para essas crianças em relação a crise climática é uma crise dos direitos das crianças esse é um relatório da Unicef também lançado no ano passado que coloca de forma clara que a crise climática é uma crise de direitos das crianças quase todos os meninos e meninas do nosso planeta estão expostos a pelo menos um risco climático ambiental sejam eles inundações escassez de água ondas de calor e poluição do ar então cerca de um milhão de crianças quase metade da população mundial mora em um dos 33 países classificados como de risco extremamente elevado o Brasil é considerado como um país de risco médio a alto e ocupa a 70ª posição entre os 163 países que foram objeto desse documento as crianças representam um terço da população global são as que mais sofrem os impactos da mudança do clima e é uma crise então de violação dos seus direitos eu preparei brevemente alguma exposição sobre como isso afeta diretamente as crianças elas estão expostas à poluição do ar e elementos químicos o impacto nas moradias então as famílias mais pobres tem menos recursos para se realocar e se adaptar às mudanças do clima vivem em áreas geograficamente mais expostas às desastres sofrem primeiro e mais intensamente as crises causadas por choques socioambientais quando a temperatura sobe e as ondas de calor criam ambientes insalubres para a saúde humana são as famílias mais pobres que não têm acesso à ventilação apropriada e muito menos enfim aparelho de ar-condicionado coisas do tipo e quando o rio enche até os níveis inéditos as comunidades pobres são as que mais são atingidas então a gente vê claramente como que a gente pode ver a desigualdade expressa nessas duas imagens em relação às moradias que as crianças têm acesso em relação a alimento outro efeito dramático é em relação à fome e desnutrição 80% dos alimentos consumidos são por pessoas que vivem na pobreza são produzidos pela agricultura familiar são justamente essas famílias e essa e essa população que são é o meio de produção mais ameaçado pela crise climática isso se traduz em menos recursos financeiros e técnicos para adaptar essas mudanças no padrão de chuvas e nas temperaturas médias causando então esquecer de alimento que leva à fome e à desnutrição das crianças em relação a saneamento e higiene precário falta de água potável as escolas públicas brasileiras 26% delas não tem acesso a abastecimento público de água 50% não tem acesso à rede pública de esgoto então quando os efeitos das crises são sentidos vão afetar ainda mais esses dados em relação a violência violência física moral e sexual os territórios mais afetados pelas crises ambientais claramente expõem mais as crianças a esse tipo de violência então um dado que demonstra claramente isso é que as taxas mais altas de gravidez infantil foram registradas em cinco estados de Amazônia Legal que são justamente os estados que apresentam mais a gravidade maior das crises ambientais que a gente vem enfrentando deslocamentos forçados e por último eu queria citar também um fator que muitas vezes não é muito evidenciado mas o confinamento a espaços fechados então as crianças devido a onda de calor ou a poluição elas estão cada vez mais sendo forçadas a ambientes dentro de suas casas quando isso é possível deixando de viver plenamente uma infância em espaços abertos em contato com os ambientes naturais aos quais elas têm direito e aos quais são fundamentais para o seu desenvolvimento em relação aos impactos na saúde das crianças a gente tem então desenvolvimento fetal prematuridade desnutrição e obesidade então as secas e inundações elas afetam a queda na produção de alimentos consequentemente a gente tem aumento de preço dos alimentos a gente tem um aumento do consumo de produtos industrializados mais baratos causando obesidade ou ainda a privação de meios de subsistência que leva à desnutrição infantil impactos associados à poluição do ar hoje 93% das crianças do mundo respiram ar poluído dentro e fora de casa enquanto 2 de cada 5 brasileiros estão expostos à poluição do ar acima do recomendado pelo OMS no caso das crianças esse número aumenta para 3 em cada 5 isso porque as crianças ainda estão em desenvolvimento então elas são mais suscetíveis à poluição do ar a poluição do que sai dos veículos se acumula mais na altura próxima da criança e apesar de menores as crianças respiram 50% mais do volume de ar do que nós adultos isso causa impactos no seu neurodesenvolvimento nas suas habilidades cognitivas em doenças respiratórias e câncer doenças infecciosas como cólera malária dengue isso já foi falado em outras apresentações mas as crianças são muito suscetíveis a essas doenças e são muito impactadas por elas e ansiedade e medo a gente está vivenciando agora uma consulta que está sendo que está sendo capitaneada pela ONU em relação ao que as crianças pensam sobre a crise climática o que vai gerar no comentário geral número 26 está em pleno desenvolvimento e os dados preliminares nos mostram que 57% das crianças se dizem preocupadas com a saúde do planeta nas questões abertas as crianças também compartilham seus sentimentos relacionados à ansiedade a medo tristeza decepção frente às crises ambientais e falta de ação dos atores responsáveis as crianças sentem isso expressam isso de diversas formas muitas vezes formas não muito visíveis para nós adultos essa também é uma crise no acesso à educação então a gente tem o fechamento de escolas causado por diversos fatores relacionados à crise climática que é uma manchete sobre a questão da poluição fechando escolas na Índia a gente também tem esse documento que fala sobre os impactos na educação causadas pela crise climática então quando as crianças vivem situações de insegurança alimentar ela tem seu desenvolvimento cognitivo e físico limitado isso se traduz em queda no desempenho escolar a gente também tem situações de vulnerabilidade e violências vivenciadas por famílias e isso leva à interrupção da vida escolar das crianças especialmente das meninas principalmente causando evasão e isso leva ao trabalho aumento do trabalho infantil então a gente acabou de ter o lançamento do relatório da Unicef aqui no Brasil que trata especificamente dos impactos da crise climática nas crianças e adolescentes o dado aqui no Brasil é que 40 milhões de meninos e meninas estão expostos a pelo menos um risco climático ambiental 60% do total dessa população e as mudanças climáticas então comprometem a garantia de seus direitos fundamentais o direito à vida à saúde ao desenvolvimento o direito a aprender o direito ao ambiente saudável o direito a água potável e saneamento o direito à proteção social e o direito à conexão com a natureza então eu queria falar um pouco sobre uma crise também porque eu acho que a gente está vivendo a crise climática também ela é sintoma de uma crise de vínculo então a gente acho que em nenhum momento falou aqui nessa manhã de hoje sobre o vínculo que a gente tem como espécie com o nosso planeta com as outras espécies que dividem esse planeta com a gente um vínculo afetivo realmente e a gente está vivendo uma outra crise que é muito uma crise invisível que a gente tem chamado de transtorno do déficit de natureza que está realmente impactando a saúde física a saúde emocional a saúde espiritual das crianças e adolescentes do mundo todo e do nosso país também então a gente a criança pertence à natureza a criança ela se desenvolve plenamente quando ela tem oportunidade de ter uma infância rica em natureza e a gente está privando as crianças imensamente desse direito isso tem impacto no vínculo que ela desenvolve com a natureza com o planeta e isso vai impactar na forma como a gente vai lidar com essas crises hoje e no futuro então isso é causado principalmente pela situação a gente a maioria como a Ana Paula falou 85% da nossa população aqui no Brasil vive em cidades 47% dessas pessoas se sentem seguras nas cidades em que vivem então a gente tem uma situação como essa a gente está cada vez mais vivendo em ambientes privados protegidos encastelados e nos privando do contato com o ambiente público isso é muito muito prejudicial para as crianças então a gente tem uma redução do raio de ação de uma criança ao longo de quatro gerações muito muito encolhido então essa é uma imagem de Londres mas que se traduz perfeitamente aqui no Brasil em qualquer cidade que a gente mora aqui principalmente as cidades grandes aqui no Brasil então em 2019 uma criança tinha acesso a todo esse polígono maior e aí esse polígono vai se diminuindo diminuindo até que hoje até que em 2007 uma criança tem permissão para andar no espaço público perto da sua casa no máximo 300 metros então isso impacta profundamente a relação que a criança estabelece com o espaço público e consequentemente com o sentimento de cidadania de pertencimento que ela vai desenvolver com esse território outro fator eu não vou falar todos os fatores que causam isso que a gente tem chamado de transtorno do déficit de natureza mas um outro fator é a diminuição drástica de espaços verdes qualificados e próximos da casa das pessoas então a maioria das pessoas da nossa população vive em áreas muito vulneráveis muito pouco assistidas pelo poder público e quando tem a gente tem esse tipo de ambiente quando isso é disponível a maioria das vezes não é e o que sobra para as crianças tem sobrado o ambiente digital então a gente tem visto um enorme não só aumento do tempo mas uma desqualificação muito grande do uso do ambiente digital causando diversos enfim problemas de saúde e de relacionamento enfim não vou me estender aqui mas a gente tem privado as crianças do contato com o ambiente público do contato com o espaço aberto do contato com o outro do contato com da possibilidade de estabelecer um vínculo afetivo com os ambientes externos com os ambientes naturais então cenas como essa são cada vez mais raras a gente a criança brincando ao ar livre encontrando com com outras crianças ao ar livre é quase uma espécie de extinção no nosso planeta no nosso país e principalmente nas cidades e por outro lado toda toda a literatura todos os dados todo o conhecimento que a gente já tem são muito evidentes e mostram claramente que se a gente quiser vencer essa crise que a gente as crises ambientais que a gente está enfrentando a gente vai precisar falar de conexão a gente vai precisar falar de vínculo então a gente só realmente consegue ter uma ação eficaz uma ação comprometida se a gente tem um vínculo é uma crise de vínculo também então a gente precisa tratar das duas coisas de forma na minha opinião de forma sistemática e de forma simultânea então a gente tem procurado fazer isso lá no Instituto Alana a gente tem ações a gente está falando especificamente com profissionais de saúde a gente está trabalhando nas escolas a gente está trabalhando nas cidades a gente está trabalhando com conservação da natureza sempre pautada pela diversidade e pela inclusão procurando então atacar ou enfrentar essas crises de forma conjunta então a gente tem feito isso de forma em diferentes escalas como a gente já falou aqui também isso é muito importante então a gente tem trabalhado numa escala macro muito presente nas negociações a gente acabou de liderar toda uma campanha toda uma mobilização que se chamou Kids First na COP em uma ação inédita então a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas mencionou 11 vezes a palavra criança na primeira minuta do seu texto de negociação é uma coisa inédita a juventude tem estado bastante presente embora muitas vezes não de forma desejada mas as crianças têm muito menos visibilidade as crianças são muito menos ouvidas as crianças são muito menos mencionadas apesar de serem as mais afetadas então a gente liderou essa campanha tem um site super interessante e a gente está bem contente com esse resultado a gente também entregou uma carta para a equipe de transição do governo pedindo para que a gente tenha a criação de um Conselho Nacional de Juventudes pela Ação Climática e que esse Conselho consiga colaborar no sentido de trabalhar em ações de mitigação e adaptação e criação de novas estratégias de residência climática que incluam as crianças e as juventudes que levem as crianças e as juventudes em consideração e aí a gente também tem tratado bastante de ações de adaptação pois não precisamos encerrar tá bom ações de adaptação que transformem a infraestrutura urbana como as escolas pensando que as escolas então podem vir a ser grandes hubs de soluções baseadas na natureza e que o brincar ao ar livre possa ser então incorporado nessas soluções então a gente tem pensado em escolas saudáveis em escolas que tenham uma infraestrutura mais naturalizada que priorizem a aprendizagem ao ar livre e que sejam realmente espaços como resiliência espaços de resiliência climática então a gente tem proposto a naturalização desses espaços que vão ser então espaços mais atrativos e desafiadores para as crianças e ao mesmo tempo mais resilientes então a gente pode transformar espaços como esse e esse em espaços como esse ou esse e a gente pode transformar escolas como essa onde as crianças chegam a passar 10 horas por dia ou essa em espaços como esse ou esse isso se traduz em ganhos ambientais esses são espaços onde a gente já está fazendo a gente tem enfim uma grande parceria com uma rede de municípios aqui no Brasil a gente também tem implantado políticas públicas que tem priorizado aprendizagem ao ar livre e também ações que priorizem mobilidade ativa enfim a gente está trabalhando muito nos territórios e a gente também enfim a gente acredita exatamente nisso que a saúde das crianças e a saúde da terra são inseparáveis e que as crianças e adolescentes têm direito a um ambiente saudável e ao vínculo com esses espaços muito obrigada Isabel muito obrigada sensacional a gente fica sem fôlego só de ouvir tantas e ver nessas imagens que você traz tão ricas tantas ações e possibilidades que a gente tem na implementação dessas políticas públicas que na realidade foi o que esse painel tratou esse painel tratou desses aspectos relacionados ao clima saúde as políticas públicas as possibilidades de interseção e de colaboração a partir dessas ações que são ações resilientes ao clima e que certamente priorizam a redução de risco a equidade a justiça socioambiental a saúde e nesse sentido eu agradeço imensamente os três painelistas que estiveram aqui esses são aspectos que devem ser considerados no processo de elaboração dos planos que consideram o desenvolvimento da resiliência ao clima como uma estratégia e sem dúvida um valor como a solidariedade enquanto um valor então mais uma vez obrigada as perguntas devem podem e devem ser enviadas por e-mail que já foi dito aqui anteriormente ea responde arroba usp.br nós vamos enviar as perguntas para os palestrantes infelizmente são muitos assuntos para serem tratados num curto espaço de tempo eu acho que foi um esforço imenso de todos os nossos painelistas aqui nessa parte da manhã fazer uma síntese de todo esse trabalho e de todos os avanços que vem sendo realizados nessas agendas no período no período da tarde então nós teremos mais palestrantes mais discussões sobre clima saúde a partir das práticas e esperamos todos vocês por lá muito obrigada a todos no painel 2 e aí e aí